É, o nosso amigo Sérgio já tá lá, filmando e colocando um carvãozinho na churrasqueira. Ê, beleza! Vamos lá, então! Vamos lá, então! Pode conversar, Gaitinho! Esquentando a beira do burraio, contando mil anedotas. Estamos aqui no César Andrade, dos telhados Andrade, e vamos tocar a música, atendendo o pedido... Do fundo! Do fundo da grota! Essa vai pro pessoal de Bocaiuba do Sul, que tá com a gente aí, o pessoal da Camalgada! Meu amigo Gabriel! Fui criado na campanha, em rancho de barro e cabelo, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpões, perto de um coro de chão, os cabelos em fuma-se a dor. Quando rompe-se em ladalva, a quinta chaleira já quase no clara é o dia, meu pico de arreio já não esnevaria, enquanto uma zaragura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do sorro, vila no piquete, relixo o pôr do sordilho, na boca da noite me aparece um currilho, em mim já perto de casa, pente cacacachorrada. Uma cama de pelego, me acordo de madrugada, escute uma mão pelada. Aquando no banhada, eu me criei enxupro e bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando rompe-se em ladalva, a quinta chaleira já quase no clara é o dia, meu pico de arreio relixado em trevaria, enquanto uma zaragura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do sorro, vila no piquete, relixo o pôr do sordilho, na boca da noite me aparece um zurrilho, em mim já perto de casa, pente cacacachorrada. É o fundo da grota, tio! É formando um alambrado, na beira de um corredor, num cabo de um socador, com as mãos brochadas de calor. No meu banhada, eu não instalo, eu sigo minha campeirada, e uma perdida, pressaviada, voa e me espanta o cavalo. Quando rompe-se em ladalva, a quinta chaleira já quase no clara é o dia, meu pico de arreio relixado em trevaria, enquanto uma zaragura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do sorro, vila no piquete, relixo o pôr do sordilho, na boca da noite me aparece um zurrilho, em mim já perto de casa, pente cacacachorrada. Lá no centro do Capão, ao sul do Iambu, numa trincheira ao jacu, grita o que se abre. Lá nas pitangas, e vem na costa de uma sanga, terra, vaca e o bezerro, no barulho do sincerro, eu encontro os bois de canga. Ando rompe-se em ladalva, a quinta chaleira já quase no clara é o dia, meu pico de arreio relixado em trevaria, enquanto uma zaragura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do sorro, vila no piquete, relixo o pôr do sordilho, na boca da noite me aparece um zurrilho, em mim já perto de casa, pente cacachorrada. É, já que não tem público, o City mesmo aplaude nós.